Após 33 anos de história no Brasil, a nova Saveiro ganha identidade própria. Além do estilo exclusivo, totalmente independente do novo Gol e do novo Voyage, a picape inova com o sistema de infotainment mais moderno do segmento e estabelece um novo padrão na categoria por sua robustez, segurança e tecnologia. A versatilidade da nova Saveiro também se reflete na oferta de sete configurações, com duas opções de motores e cabine simples, estendida e dupla. Tudo para atingir em cheio o gosto e a expectativa do consumidor brasileiro. Cada modelo da nova linha destaca sua notável evolução em design. A dianteira é inteiramente nova. O capô está mais alto, com duas linhas de estilo inéditas. Novo para-choque. Os faróis de desenho lapidado têm clara inspiração na robustez do estilo da Amarok. A traseira acompanha de perto as mudanças, com lanternas tridimensionais e para-choque e tampa com nova proposta visual. Mais moderno, o novo painel conta com acabamento e design de segmentos superiores. O novo volante multifuncional é semelhante ao do Golf e confere ainda mais requinte e sofisticação. As saídas do ar-condicionado, com formato ungulado, e instrumento que combina a iluminação de LEDs em branco, completam o alto padrão do painel. Conectada aos novos tempos, a nova Saveiro apresenta os mais inovadores sistemas de informação e entretenimento do mercado nacional. Presente nos novos Passat e, mais recentemente, no novo Gol e no novo Voyage, o sistema APP Connect, com tela sensível ao toque em alta definição, permite o espelhamento de smartphones com as plataformas MirrorLink, Apple CarPlay e Google Android Auto. Nada é mais moderno que isso. E você pode ainda parear, via Bluetooth, dois celulares ao mesmo tempo, além de ler mensagens e enviar texto por comando de voz. Com ampla lista de equipamentos de série em toda a gama, a linha 2017 da nova Saveiro se destaca pela robustez. Ela vem com uma nova suspensão elevada, que proporciona maior aptidão para o uso off-road e transporte de carga em qualquer condição de uso. Ela estreia também a versão robuste, com foco na relação custo-benefício para o uso profissional. Traz elementos mais rústicos e vão livre e ângulo de entrada maiores do que as demais versões. Na outra ponta, a versão cross, topo de gama, apresenta design diferenciado, com apelo fora de estrada, faróis auxiliares com tripla função, neblina, longo alcance e luz de conversão estática, além de apliques na caixa de rodas, portas e traseira. Todo esse pacote de inovações vem acompanhado de muita segurança. A nova Saveiro é a única de sua categoria com freios a disco nas quatro rodas com ABS e função off-road, sistema de assistência à frenagem, além de controles eletrônicos de estabilidade e de tração. Some o controle de assistência de partida em rampa e o bloqueio eletrônico do diferencial, para a nova Saveiro ser a picape compacta com mais recursos de segurança em sua categoria no Brasil. Para mais força e economia, a nova Saveiro vem com duas opções de motores. O consagrado 1.6 Total Flex, de oito válvulas, gera até 104 cavalos. Robusto e eficiente, com ações de redução de atrito em diversas partes para melhor consumo de combustível. E o moderno 1.6 MSI, que dispensa o tanque auxiliar para a partida a frio. Com bloco e cabeçote de alumínio, comando de admissão variável e coletor de escape integrado, produz até 120 cavalos. Ambos os motores são capazes de rodar com gasolina, etanol ou a mistura dos dois combustíveis em qualquer proporção. Estilo exclusivo, robustez, conectividade, segurança e confiabilidade. Três anos de garantia total e a maior rede de concessionárias do país. A nova Saveiro começa a escrever mais um capítulo de sua história de sucesso no Brasil. Música Música